Você se ajoelhou, em nome de Jesus, grande amor você te jurou Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou Pra mim você mentiu, pra Deus me depenou O coração tem razões, que a prova da razão desconhece Faz promessas e juras, depois esquece Seguindo esse princípio, você também prometeu Chegou até ajudar, pra te amor, mas depois esqueceu Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou, em nome de Jesus, um grande amor você jurou Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou Pra mim você mentiu, pra Deus você perdou O coração tem razões, que a prova da razão desconhece Faz promessas e juras, depois esquece Seguindo esse princípio, você também prometeu Chegou até ajudar, um dia de amor, mas depois esqueceu